Eu acho que ele, aí vem uma coisa minha, eu acho que o brasileiro se preocupa bastante com isso, ele se dedica a ganhar esses prêmios, sabe? Isso é uma coisa, por exemplo, que eu não me identifico com isso, eu nunca fui a Cannes, por exemplo, na minha vida, é um assunto, a premiação dos publicitários não faz parte da minha vida, eu nunca me interessei por isso, eu acho, fazer filme para Cannes, que é uma prática nossa aqui, eu acho que não é a minha profissão, não é a profissão da gente, acho que não é, e ganhar prêmio acabou virando importante, porque projeta agência, projeta tudo, mas não deveria ser o objetivo, não deveria ser, acho que a gôndola vazia é o objetivo, vender aquilo ali é o objetivo. Eu acho que aí não é a publicidade, acho que aí é a sociedade, porque a publicidade mostra o que as pessoas gostariam de ver, o cara não compra o produto, essa que é a verdade, ele quer o aspiracional, tem filmes que é o contrário, que a gente procura, por objetivo A, B, colocar pessoas, dessa que tu te referiu, por exemplo, negros é uma coisa que todo produto quer incluir, um segmento que não pode, então esse cuidado as pessoas tomam não por causa do movimento negro, não, porque o público vai ser atingido mesmo, tem gente que acha, ah, eles estão colocando para ser politicamente, não, 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 ele está colocando porque o negro consome aquilo ali, ele faz parte do público-alvo, coloca ele aí, entendeu? Isso pode faltar, fazer um filme de absorvente é mulher, jovem, mulher, mulher, né, não vai botar eu ali, que não adianta, eu é isso, mas assim, eu ainda deparo com o pessoal dizendo, ah, vocês estão botando negro, porque os caras, não, ele está botando negro porque eu falei, é o público dele, por favor, né.